Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Já estão disponíveis as linhas totais de crédito para os financiamentos da produção e recuperação de cafezais danificados do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFE. 35 instituições financeiras, entre bancos e cooperativas, estão aptas para operar nesta temporada. Os cafeicultores brasileiros já podem acessar os mais de R$ 6 bilhões do fundo disponibilizados para esta safra 2022-2023. Os recursos são desembolsados pelo FUNCAFE conforme solicitação dos agentes financeiros. Dos R$ 6 bilhões contratados, já foram desembolsados as instituições financeiras mais de R$ 4 bilhões. O diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, destaca a importância do recurso. O FUNCAFE está com as suas linhas de crédito disponíveis para os interessados. Na busca de apoiar o setor com taxas de juros facilitadas, os recursos estão nos agentes financeiros à disposição dos interessados. São 35 agentes financeiros, entre bancos e cooperativas de crédito, que acessaram o recurso do fundo e estão fazendo operações com todo o setor. Como um caminho para ajudar nesses momentos de dificuldade e atender as necessidades do setor. As linhas de crédito disponíveis são destinadas para os financiamentos dos tratos culturais da lavoura, armazenagem, comercialização e aquisição do produto, capital de giro para indústrias e cooperativas de produção e ainda para a recuperação de cafezais danificados por chuvas de granizo, geadas, vendavais ou outros fenômenos climáticos. Os recursos disponíveis pelo FUNCAFE estão distribuídos nas seguintes linhas. O crédito de custeio de até R$ 1,570,000,000, crédito de comercialização de até R$ 2,170,000,000, financiamento para aquisição de café de até R$ 1,380,000,000, crédito para capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café e para cooperativa de produção de até R$ 775,000,000, e crédito para recuperação de cafezais danificados de R$ 160,000,000, A taxa de juros do FUNCAFE para esta safra está limitada em 11%. Para saber quem são os 35 agentes financeiros, acesse a matéria do FUNCAFE, que se encontra no site do Ministério da Agricultura, em www.gov.br.agricultura. Para o Momento Agro, de Brasília, Rebeca Torres. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você.